O que é isso? 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 Não. Não tem essa informação. Sabe que o lugar sempre tem essa carga, uma coisa meio diferente. É, tem uma carga meio negativa. Negativa. É. Pra mim é uma carga meio negativa porque eu me sinto muito mal. Entendeu? Às vezes a gente sente quando tem algo sombrio perto da gente. Pra mim sempre é sombrio. Sempre? É. É. Sempre é sombrio. Eu sempre fico com muito medo. Ainda mais quando a primeira vez que eu vi, foi lá em cima que eu vi e eu me assustei muito, entendeu? Porque eu sempre estava por aqui e quando eu vi, eu nunca mais quis subir. Eu fiquei quase um ano sem subir, no segundo andar. Mas poderia falar pra mim assim, o que é que você viu? Uma sombra? Foi uma sombra. Sentada assim, meio que assim, olhando pra mim. Eu parei e vi, abaixei a cabeça e falei, não, não é possível. Quando eu voltei, estava ali de novo e saí correndo. Interessante. E escutou alguma voz, alguém falando algo e tal? Não. Eu já senti passar por mim, entendeu? Alguma coisa. Como se quando a coisa passou por mim, eu tivesse vindo pra outro lugar, não estava mais aqui, tivesse ido pra outra dimensão. Entendi. Entendeu? Aquela carga negativa passando por você e voltando. Já senti muito isso. É uma coisa sempre. E você conhece outras pessoas também, que além de você, que já viram? Já conheço. Muitas pessoas. Tem outras pessoas que sentem também, não veem, sentem. E você parece que não viu, mas tem amigos que já viram. A gente vai até pegar um depoimento dessa pessoa. É interessante. Ele mora ali atrás. Amigos, como eu falei com vocês, estamos agora aqui com um outro rapaz, que frequenta aqui o local, de vez em quando ele frequenta, e ele tem um depoimento pra falar pra gente. Ele já viu algumas coisas aqui. Não sei lembrar, recentemente, o que tem acontecido? Aquele mesmo clichê de todos esses entrevistas e relatos é vultos passando e sonhos. Entendeu? Agora, todos os relatos vão ser os mesmos, mas provar já é outra coisa. Mas já assim chegou a hora? Já vi coisas passando, como muitos alunos já viram também. Mas tudo energias benéficas que não causaram temor. Entendeu? Só curiosidade. Tentar ver de novo. Entendeu? E chegou a ouvir voz? Só isso. Alguma comunicação? Alguém de repente queria passar alguma mensagem, pedir algo, coisa desse tipo? Isso aí não tem como decifrar se é mensagem ou não, mas sonhos nós ouvimos de vez em quando. Entendi. E conhece até outras pessoas que já viram também nesse local, né? É. E como eu estou te falando, não é algo que causa temor, mas sim curiosidade. Entendi. Tá ok. Então a gente está aqui com o Lenny, nosso colaborador, tá? Ajudou bastante a gente aí. E vem com a gente, galera. Vamos começar agora a investigação, hein? Prepare-se. Que coisa aqui? Que coisa aqui. Como você parece que está lá? Não sei se eu tiver vibe depois de ter uma vez. Só você está segurando, cara. Agora eu não posso passar naantinga, na frente daima, né? Foi... É. Por isso eu vou ficar olhando aqui assim, ó... Ué, tu vai ficar com o boxe também, tá? Passa o... Essa parada também. Então, passa pela ilha então. É, deixa o Marcelo. Beleza. É. Será que eu fico com boas metas, Marcelo? Pra eu ir perguntando? Não. Você é Marcelo? Não, não. Tchau. Aqui foi onde a pele gritou, né? Então vamos lá, vamos lá. É, olha. Um aqui, um aqui. Um aqui, ó. Já começou, ó. Olá, com licença. Alguma presença neste local? Alguém querendo se comunicar conosco? Nós agora estamos com o boxe. Podemos captar a sua voz. Através desse aparelho. Arrax do Marcos. Um aqui. 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 Você mora nesse local? Não, não. Você é um órbita aqui? Tu viu o órbita onde? Aqui, ó. Ele subiu assim pra cima, o órbita. Eu virei essa conversa e saí daqui, ó. Pode perguntar, ó. Você gostaria de comunicar pra gente? Chega aqui, ó. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Quem é você? Alguma energia? Quem é você? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Você mora aqui há muito tempo? Nós não viemos afrontar vocês, não. Tivemos em paz. Só queremos uma comunicação. A sua energia tá muito forte. Tu quer falar alguma coisa? Mandar alguma mensagem? Algum recado? Você gostaria de falar alguma coisa pra alguém? Essa casa aqui é sua? E eu só quero falar. É que há todo um monte de mensagem, né? Seja quem for, nós não estamos aqui pra te afrontar. Estamos aqui com todo o respeito. Só queremos saber quem é você. Pode se comunicar conosco? Utilize o Ecovox. O que é o que é o que é? Como se ele também tivesse que se recarregar, para poder juntar força, energia, se quisesse para poder retirar algum tipo de áudio. Sim. Júnior, bota o cabelo esperto do meu gostamento, é isso? Você reside aqui? Você já foi algum membro desse local? Eu vou te falar, tá? É um dos lugares mais carregados que eu já vi. Sim. Com certeza. Você está aqui há muito tempo? Tem mais uma. Tem mais uma. Você é o vulto que as pessoas aqui têm visto? É. Boa. Se vocês são, em quantos? É. 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 ... ... Você está sozinho aqui, viu? Vamos fazer primeiro lugar. Vamos fazer primeiro lugar. Vamos fazer primeiro lugar. ... ... O que é isso? Isso, utilizar a Covox para se comunicar conosco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alguma energia nesse cômodo? O que é isso? O que é isso? Se você gostaria de se comunicar com a gente Tem alguma coisa aqui Não tem? Tem? Tem Tem alguma coisa que tem? Tem alguém aqui nesse modo? Tem alguma coisa que tem? Não, não, o EcoWox não pega, pega só aqui Pegar esse e você querer outro rádio Esse é o EcoWox 1 Você mora aqui nesse ambiente? Esse ambiente ele tá com a energia muito forte Você tá sozinho aqui ou tem mais alguém pra você? O EcoWox não pega aí E aí Amém. Amém. Pode falar. Pode se comunicar com a gente. O que você gostaria de falar? Se você quiser fazer alguma manifestação, mexer algum móvel agora, pode fazer agora. Quer mover essa porta? Você quer se comunicar com alguma forma? Quando eu entrei aquela porta, eu vou sentir aquele cheiro de novo. O que cheiro? O cheiro de decimador. O cheiro de decimador. Ah, tá. Você vai sentir aquele cheiro de novo. Você está aqui. Não vai nessa sala, não vai subir direto. Aqui é a sua parte, já tá aqui. Não precisa ser pessoal. Aqui é a sua parte, já tá aqui, mas a gente precisa ser pessoal. Aqui é a sua parte. Tem um peça aqui, a sua parte. Tem um peça aqui em casa. É a sua parte. Tem aqui nesse local que eles se manifestaram. Tem. É. conversar com a gente você mora nesse local o aparelho que está usando esse é para registrar o a sua presença a gente está descomodando está forte o seu dono desse espaço você quer mover algum objeto vai, conversa para você acalmar essa energia ela está forte conversa para acalmar a energia ela está muito forte aqui a gente não está aqui para afrontar ninguém a gente só quer entender o porquê se você está aqui tem algum motivo você precisa de alguma ajuda a gente está aqui para ajudar vocês esse aparelho aqui nos ajuda a se comunicar você quer se comunicar também no aparelho você quer mover algum objeto bater na parede as pessoas aqui dizem que você faz algum tipo de barulho se apresenta como vulto a gente não está querendo ir afrontar a gente está querendo apenas pesquisar são pesquisadores e se a gente está atrasando contando a gente perdeu perdão mas a nossa ideia é só registrar eu acho que é só o que eu acho e eu acho que você esta sentado aqui nessa cadeira o cara que está estourando aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui o aparelho é uma forma que a gente provar que o outro lado também existe então você você tá usando o aparelho a gente agradece por isso o seu dono desse ambiente essa casa que te pertence a isso vai tá forte pra caramba você quer conversar com a gente tem alguma forma de poder ajudar tá me dando uma dor de cabeça ferrada você reside aqui há muito tempo você mora aqui você quer mexer algum objeto você faz isso quando você quer essa sala aqui é onde você mora qual o seu nome tá muito forte aqui você quer que a gente vá embora a gente tá te incomodando você está aqui há muito tempo você quer falar pra gente qual o seu nome a gente está sentindo aqui a sua presença a gente entende que esse espaço que é seu a gente não quer afrontar você quer falar alguma coisa ou tá sendo filmado você pode falar alguma coisa você quer mexer com algum objeto nossa muito forte essa cadeira aqui vai chegar perto dela você tá sentado nessa cadeira agora esse aqui é esse aqui é o seu local de trabalho você reside aqui você quer conversar com a gente tá forte aqui tá aqui tá nessa cadeira tá na cadeira tá na cadeira tá na cadeira tá na cadeira a gente não veio aqui para te afrontar a gente só veio aqui para poder entender essa energia você gostaria de responder alguma das nossas perguntas ou se manifestar de alguma forma nossa eu só gente muito forte você quer mexer algum objeto mover alguma coisa fica à vontade casa sua a gente tá aqui de visita é não tô com muita dor de cabeça eu também a temperatura aqui ó 17 graus mas aqui tá uma corrente de ar aqui essa janela você está tirando aqui nesse local você se encontra sozinho aqui aqui já tá 18 é aqui é a cadeira apaga toda a gente olha a tonidinha tá aqui ela é bem forte a gente nos foi falado que a sua energia não é ruim ela é boa você quer se comunicar quer falar alguma coisa tudo que está sendo gravado a gente vem aqui com a intenção de registrar a gente sabe que o além do local existe e os aparelhos estão aqui para medir isso e você está provando que existe então você quer agora se comunicar mexer algum objeto você é dono do espaço essa casa aqui é sua é isso? querido cara tá forte não aqui tá quase igual a fantasia curiosa você mora aqui sozinho você não tá sem vontade tá tá você mora aqui sozinho você mora aqui sozinho você mora aqui sozinho você mora aqui sozinho o que tá acontecendo aqui tá tendo uma energia aqui agora tá gente isso e forte e forte uma das mais fortes que a gente já viu tá aqui nessa sala você quer se manifestar de alguma forma sinta-se à vontade como é que tá o K2 aí Marcelo? sinto cheiro de defumador o tempo inteiro também tô sentindo eu sinto o cheiro eu comecei a sentir lá na porta e tá me dando uma dor de cabeça eu tô com dor de cabeça eu tenho que ficar em breve aqui nessa sorte eu não vou mais ainda carlo tudo bem? tudo bem com o senhor carlo? tá você gostaria de conversar com a gente? vamos dar uma salveira tá? que Deus como é que tu aparelho o K2 aí? tá aqui ainda tá tá forte? ainda tem três ervas deixa eu ver que ele tá aparelho e foi três não tem três? tá mas já dá um que a gente tá forte tá um pouco de coisa é o que é que é? é o que é mesmo? é o que é mesmo? você está aqui entre nós? nesse momento? a hora vai colocar uma coisa 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 como é que pode isso? ele já saiu do vermelho onde é que ele tá? tem, vai estourar, vai acabar com a parede oi oi aquela sala do Marcelo o K2 ficou no máximo é o K2 tem tudo lá aqui o jogo aqui não tem mais vermelho não tem mais vermelho tá demais não tem mais vermelho não tem mais vermelho não tem mais vermelho na verdade eu estou cheio de medo até agora confeto que por alguns momentos eu me senti arrependido ter chamado vocês aqui porque eu nunca vi nada aqui nem lembro ter visto vultos mas eu vi um monte de vultos esse tempo todo tudo uma coisa que eu vi lá fora quando a gente tava comentando embaixo eu vi um vulto nas grades onde a gente tá aqui onde a gente tava aqui na hora tem a grade tudo preto olhando pra gente e eu tô arrepiado eu tô comentando e volta pra casa mas eu queria ter essa sensação entende e eu queria um pouco mais mas acho que pra mim por hoje tá bom tá bom bom já eu logo que chegamos aqui subindo a escada eu comecei a sentir alguns cheiros né de ervas defumadoras não tendo identificar muito bem ao entrar nessa sala aqui também a minha experiência aqui né foi esses cheiros muito fortes que eu senti por alguns momentos sim outros não eu logo assim que cheguei no local senti muita dor de cabeça calafrios aqui em cima também fiquei um pouco assustada vi um vulto também entendeu foi uma experiência totalmente diferente do que eu já tive até hoje bom o que eu vi também foi um vulto uma coisa rápida e senti muito aquela fé no corpo também naquele momento daquela sala lá aquela principal que vai ser no vídeo aí uma coisa assim é explicável mesmo é uma energia que cresce no corpo todinho e arrepia o corpo todo energia muito forte mesmo foi algo assim que eu nunca tinha visto ainda um negócio muito forte meu nome é Marcelo é a primeira vez que eu estou participando aqui de uma investigação e nós realmente sentimos aqui muitos fenômenos né sobrenaturais alguns dos nossos equipamentos simplesmente apagados que nós acreditamos que seja esse tipo de energia que está se alimentando até dos nossos equipamentos e sentimos cheiro sentimos presença ouvimos alguns barulhos muito estranhos alguns dos integrantes da nossa equipe que viu vultos inexplicáveis e realmente nós podemos constatar aqui que há uma presença não sabemos identificar qual presença mas há uma presença há um fenômeno que nós conseguimos com certeza é colocar em vídeo ou em áudio eu tenho certeza que vocês verão durante o nosso vídeo aí ok? obrigado é o clima hoje aqui foi tenso a gente já subindo a escada ali eu e o Marcos a gente já sentiu alguma coisa diferente quando a gente entrou na sala o o o aparelho já apitou bastante entendeu? a gente entrou até devagar porque a presença ali estava muito forte a gente teve que pedir licença para entrar entramos devagar no local entendeu? ali estava tão forte que parecia que não estava não tinha somente uma presença ou mais que uma realmente aqui hoje foi uma uma experiência muito muito forte muito boa a gente aprendeu muita coisa aqui e a gente vai passar para vocês aí através do vídeo que vocês vão conferir aí depois que vocês conferirem dá aquele likezinho entendeu? curte o nosso vídeo se inscreve que logo logo vai vir mais aventura e emoção para a gente aí então é isso aí gente valeu muito a experiência hoje foi forte né? como alguns falaram aí foi única então se inscreve aí como nosso amigo Elito falou e vamos preparar um vídeo bacana para vocês com um novo lugar com um novo mistério para ser desvendado valeu gente! valeu! e aí ae 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 ae